Olá pessoal, tudo bem? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Pessoal, aqui é a minha plantinha, que eu plantei o manjericão, olha, maravilhoso, tá? Ele ainda tá novinho ainda, tá crescendo, em fase de crescimento, e tá simplesmente maravilhoso. Mas, você pode tá perguntando aí, Tereza, o que você vai fazer com esse manjericão? Pessoal, a pedido de uma inscrita maravilhosa aí do canal, ela pediu pra fazer alguma coisa com o manjericão, né? Então, foi assim que ela disse no comentário dela. Então, eu tô vindo trazer um óleo, que é assim, um espetáculo maravilhoso pra nossa pele, nosso cabelo, pra nossa saúde, porque esse óleo aqui, você vai poder usar na tua alimentação, na tua salada, então ele é assim, top das galáxias. E eu vou começar a ler um pouquinho dos benefícios que vai o manjericão na nossa saúde, pessoal. Anotei aqui pra não esquecer nada. Em primeiro lugar, ele é um sedativo, tirando a ansiedade. Então, você aí que sofre com ansiedade, faça o uso do manjericão, né? Que é maravilhoso. E esse óleo é facinho de fazer, pessoal, é maravilhoso esse óleo. Você vai poder usar na tua salada, na tua comida, onde você quiser usar, você vai poder usar ele. O segundo benefício, ele é diurético, ajudando na nossa pressão arterial. Então, você que tem pressão alta, se joga no manjericão, que ele é maravilhoso, pessoal. E o terceiro, ele melhora a pele, olha, ele melhora a nossa pele, ele reduz a coceira contra picada de inseto, de mosquito e também ele melhora a pissorize na nossa pele. Então, você que tem problemas de pissorize, pode fazer o uso desse óleo. Você pode fazer, usar na sua alimentação, que você vai ter, assim, uma melhora muito boa mesmo na sua pele. E o quarto, pessoal, ele contém vitamina C. A vitamina C, o que ela faz na nossa pele? Eu sempre digo aqui nos meus vídeos, ela promove uma pele mais jovem, a vitamina C. Então, é assim, maravilhoso. O quinto benefício, ele promove o crescimento do nosso cabelo. Eu vou parar aqui, depois eu continuo. Em decorrer desse vídeo, eu continuo com os benefícios. Então, o quinto, pessoal, ele promove o crescimento do nosso cabelo. Então, esse óleo aqui que eu vou fazer, eu vou mostrar passo a passo pra vocês, tá? Como faz esse óleo. Você vai poder usar em tudo, pessoal. Ele é maravilhoso. Aí, eu plantei esse manjericão aqui, ó. Esse vasinho aqui, maravilhoso. Pra mostrar pra vocês a importância que tem o manjericão na nossa saúde. Então, você aí, tá? Que tá chegando agora. Eu agradeço a você, os novos inscritos do meu canal. Eu agradeço de todo o meu coração. Você gosta desse tipo de vídeo, desse conteúdo? Não deixa de dar o joinha no meu canal, tá, pessoal? Pra fortalecer o meu canal. Faça o seu comentário, que o seu comentário é maravilhoso. Ajuda também a fortalecer o canal, tá? E vamos lá. E antes de eu falar, vamos lá, você também pode compartilhar esse vídeo com seus amigos, nas redes sociais de vocês. Agora sim, vamos lá, que eu vou mostrar passo a passo como fazer esse óleo de manjericão, que é assim, top, top, pessoal. Então, pessoal, vamos no passo a passo da receita. Olha, aqui eu tenho, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. 400 ml de óleo de girassol. Aí você pode usar qualquer óleo vegetal que você tiver na sua casa. Eu tô usando o girassol, tá? O girassol é um óleo maravilhoso, ele contém vitamina E, então tô usando ele. Você pode usar esse óleo de girassol que comprei em supermercado, tá, pessoal? E aqui eu vou colocar a panela, já esquentei a panela aqui no fogo baixo, tá? Panela quentinha. Vou colocar aqui na panela, as 400 ml. Agora, pessoal, eu vou adicionar... Eu vou adicionar, ó, 15 galhinhos do manjericão. Tá aqui dentro, porque eu quero um óleo forte, tá? Potente. Então, eu vou colocar 15 galhinhos. Eu cortei assim, os galhinhos assim, ó. Mais ou menos assim, desse tamanho. Dei uma lavada, sequei com um paninho, tá? Bem secadinho pra não ficar água. E agora, com tala e tudo, eu coloco aqui dentro, ó. Com o óleo aqui no fogo, tá? Vamos deixar ele um pouquinho aqui. Desse jeitinho aqui, tá? Então, pessoal, ó, o óleo agora começou a esquentar. Você sente que ele dá aquela... Faz uma zoadinha aqui, tá? Então, você dá uma mexida aqui no manjericão e deixa aqui. Eu não vou dar nem corte aqui no vídeo, porque não vamos deixar muito tempo ele aqui não, tá? É só o óleo dar aquela boa esquentada e a gente desligar. Ó, ele começou a ferver agora, tá? Então, vamos esperar aqui uns dois minutinhos e a gente já desliga o fogo. É rápido esse óleo, é fácil de fazer, é maravilhoso. Então, aqui ó, começou a ferver, você conta dois minutinhos, mas eu não vou nem deixar dois minutos, porque ele já tá fervendo aqui, ó. Aqui é quando começa a ele tirar as propriedades do manjericão, certo? Aqui ele já tá tirando as propriedades, ó. É como se estivesse fritando, tá vendo? Ó, nesse jeito aqui, ó. Se você quiser aí deixar dois minutos, você pode deixar. Mas eu já prefiro não deixar, desligar. Ó, vamos deixar mais um pouquinho aqui. E aqui, ó, eu já vou tirar. É de um a dois minutos mesmo, tá? Ó. Pronto. Você desliga o fogo. E deixa ele aqui esfriar. Totalmente, tá? Deixa ele aqui mesmo. Porque aqui ele vai soltando os benefícios. Vai soltando. Deixa ele soltar os benefícios. Você vê que esfriou, que já tá frio? Eu venho aqui pra gente dar continuação a essa receita maravilhosa. Tá certo? Então, pessoal, agora o nosso óleo já esfriou totalmente. Está aqui na panela. O próximo passo agora é o liquidificador. Eu vou colocar tudo isso aqui, com o manjericão e tudo, dentro do liquidificador, tá? Ó. Vamos deixar dar uma escorrida aqui pra aproveitar tudo. Aí colocamos aqui, pessoal. Agora, nós vamos bater esse manjericão com o talo e tudo. Eu não tiro, não deixo só as folhas, não. Eu bato com o talo e tudo, certo? Dou uma batida aqui nele pra ele soltar mais ainda as propriedades. Deixa eu ligar aqui, né? Porque eu não liguei o liquidificador. Isso acontece. É vida real. Aí, pessoal, agora já tá bom o óleo, tá? Agora eu vou trazer vocês aqui pra baixo. Pra gente coar esse óleo aqui na peneira. Eu não vou usar o voal, tá? Porque não precisa usar o voal nesse óleo aqui, tá? A gente só vai passar aqui na peneira, ó. Olha que maravilha de óleo, tá? Eu vou deixar ele escorrer aqui, pessoal. E aí eu já volto pra gente dar continuação, tá? Ó, pessoal, já escorri o óleo. Olha que espetáculo de óleo, ó. Maravilhoso esse óleo, ó. Ó. Aí aqui você pode colocar num vidro, tá? E ficar usando na sua salada. Você pode usar no arroz, no feijão. Onde você quiser usar, você vai usar. E usar também na sua pele. Só que aí no dia que você for usar na sua pele, você tira um pouquinho e passa no voal pra tirar o residinho dele, só pra ficar o óleo, entendeu? E passar também no seu cabelo. Porque aqui, ó, vai ficar os pedacinhos bem minúsculos do manjericão. Porque a gente só passou na peneira, certo? E o cheiro maravilhoso fica. Aí eu coloco aqui dentro do vidro, ó. Ó, deixo aqui no vidro. Ainda sobrou um pouquinho aqui, ó. Aqui eu vou usar na minha salada. E, ó, você vai ter seu óleo aqui de manjericão. Maravilhoso. Então, pessoal, aqui foi mais um vídeo pro canal. Espero que vocês tenham gostado do óleo do manjericão. Isso aqui, pessoal, é saúde pra gente. É saúde pra tua casa, pra tua família, tá? Então, não deixa de fazer esse óleo maravilhoso. E eu parei no quinto benefício, que é promove. Ele promove o crescimento do nosso cabelo. Você pode usar ele também na sua umectação. Você pode usar ele nas suas hidratações. Colocando um pouquinho dele na sua hidratação. Deixando uns 40 minutos no seu cabelo. Que vai crescer o seu cabelo. É maravilhoso. E o sexto benefício, pessoal, ele é anti-inflamatório. Aliviando as dores nas articulações. Então, se você tem aí problemas de dores no joelho. Dores na junta. Você fazendo o uso desse óleo aqui, ó. Na sua salada, na sua alimentação. E pode até fazer massagem também em cima do local das dores. Você vai ficar livre das dores. E vai desinflamar o seu corpo. É maravilhoso. Olha, o sétimo benefício, ele trata a dor de cabeça como enxaqueca. Você que tem problemas de dor de cabeça séria. O manjericão, ele é maravilhoso pra isso, pessoal. Então, olha tantos benefícios que tem o manjericão. Eu anotei aqui pra não esquecer nenhum benefício pra vocês verem o quanto o manjericão é maravilhoso. O oitavo. Ele regula o açúcar no sangue e estimula a produção da insulina. Então, ó, você que tá aí com problema, começando com diabetes, tá com problema de diabetes. Faça o uso do manjericão, que ele também é maravilhoso. Entendeu? Ele aumenta a insulina no seu sangue. É muito bom. E o nove. Ele é rico em magnésio, potássio, melhorando a saúde do nosso coração. Então, prevenindo o infarto, pessoal. Olha quanta coisa o manjericão faz na nossa saúde. Ele é maravilhoso pro coração também. O décimo, ele é poderoso antioxidante. Ele previne o envelhecimento da nossa pele. Então, é tudo de bom o manjericão, né, pessoal? Olha, não deixa de fazer o uso do manjericão. O onze, pessoal, ele é rico em vitamina A, que vai melhorar tanto o nosso cabelo como a nossa visão. Entendeu? E o doze, ele trata a gripe resfriado como asma e bronquite. Então, você tá com problema de asma, tá com problema de alergia, tá com problema de gripe. O manjericão trata tudo isso, pessoal. Então, esse foi o vídeo. A escrita pediu alguma coisa. Ela pediu assim, né, eu quero alguma coisa com o manjericão. Então, tá aqui. O óleo que eu fiz, esse óleo é maravilhoso, tá? Você, como é que você vai usar ele? Você vai guardar ele na geladeira, porque ele, né, é verde. A gente, você viu que a gente não cozinhou ele, só deu uma aquecida boa nele, né? De um a dois minutos ali no fogo. E mesmo que fosse bem coisado, tinha que deixar ele na geladeira, pessoal. Porque ele é folha, né? Então, vai estragar. Então, na geladeira ele não vai estragar. E você também vai usar todo dia na sua comida. Então, rapidinho. Eu, quando eu faço ele, rapidinho vai embora. Entendeu? Então, tá aí o óleo maravilhoso, tá? Você que ficou até agora aqui, Fica mais um pouquinho que eu vou dizer uma palavrinha da Bíblia, que é sempre bom, pessoal, a gente ouvir a palavra do Senhor, né? Então, aqui no Salmo 71, no versículo 5, capítulo 7 e 1, no versículo 5, Diz assim, ó. Pois tu és a minha esperança, Senhor. Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Aqui é Davi falando com Deus, né? Que desde a mocidade dele, que Deus era a confiança dele. E assim, pessoal, nós temos que fazer também. Colocar a nossa confiança e a nossa esperança no Senhor. Porque é Ele que nos livra, é Ele que nos dá saúde, é Ele que nos dá tudo pra gente, de manhã cedo, acordar, né? E ter uma caminhada do dia, e ter paz. É tudo vem do nosso Deus. Então, nós temos que ter esperança nele. Se você tá aí, né, vendo agora, e tá sem esperança, né? Sua esperança perdeu por muitos motivos, né? Que aconteceu na sua vida, e você já não tem mais esperança, você já não confia em mais ninguém, né? Porque você perdeu a esperança. Então, eu digo pra você, coloca a tua esperança não nas pessoas. Não em pessoas, coloca-se no Senhor Jesus, né? Porque Ele é nosso amigo, Ele é a nossa força, né? Então, quando a gente deixa de colocar a nossa confiança nos outros, e coloca a nossa confiança no nosso Deus, no nosso Senhor Jesus, aí você passa a ter paz, e a ter esperança novamente. Então, faça isso, minha amiga, meu amigo, tá? Em vez de você colocar a tua confiança nas pessoas, coloca no Senhor Jesus. Porque Ele é a tua esperança, tá certo? Então, olha, fica todos com Deus. Que Deus abençoe a tua casa, os teus filhos, a tua família, tá? Meu grande beijo, e até o próximo vídeo.